DJ Itália Piranha ou papo é um só Vê se entende o que eu falo pra tu Quero chata boquete gostoso Gozar na tua cara e meter o piru Rasga, 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 rasga Rasga a buceta mulher Rasga a buceta mulher Eu sou logo hn Você sabe como é Rasga a buceta mulher Rasga a buceta mulher Eu sou logo hn E você sabe como é Quando ela vai com calma Me deixa arrepiado Começa em cima Termina embaixo Começa em cima, termina embaixo Baixa, 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 baixa pra tudo Piranha ou papo é um só? Vê se entende o que eu falo pra tu Quero chata boquete gostoso, gozar na tua cara e meter o piru Quero chato, boquete, gostoso, gozar na tua cara e meter o peru Rasga, 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 rasga a buceta mulher Rasga a buceta mulher, eu sou logo o H&M e você sabe como é Rasga a buceta mulher, rasga a buceta mulher Eu sou logo o H&M e você sabe como é Quando ela vai com calma, me deixa arrepiado Começa em cima, termina embaixo 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 Chupa 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 Ch